Aplausos Nas flores cumprimentam o povo, encostam-se ao corvo e estendem as amarras. Há alguma necessidade de estar a escrever isto? Que as cantidades... Aplausos O mar não tem marés a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita o Parnel e segue com a aragem Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico Aí conversa primeiro com um baleeiro de dias de meldo Engroça-se a meio canal, sorri para o faial que dá gosto vê-lo São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cagarras Nas flores cumprimentam o povo, encostam-se ao corvo e estendem as amarras O mar não tem marés a medir Bonito! 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 O que vocês têm estado a fazer é lindíssimo Agora, sem nenhum complexo, vocês já sabem que agora vem a orquestração Só para explicar o seguinte, é que compreender esta alegria é privilégio De poucas pessoas que são profissionais e pessoas de altíssima sensibilidade Tantas vezes que, por exemplo, o Pedro Osório, que tem estado aqui connosco Tantas vezes que ele percebeu estas alegrias Neste caso, por exemplo, foi o mestre François Robert E vocês vejam como a mesma canção não perde nenhum valor Pelo contrário, só a ganha e dá para que toda a gente cante Na mesma, igualmente, não tenha problema com a orquestra Porque ela não está cá, porque ainda vivemos num país muito miserável O mar não tem marés a medir O mar que tudo junta, tudo separando Que todos vai trazendo e vai levando com vários planos O mar sustenta a infindável aventura Das ilhas que nele andam à procura Dos seus oceanos O mar não tem marés a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita ao Farnel e segue com a rage A rima para a terceira arranja a maneira de molhar o bico Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o bico Aí conversa primeiro com o Padre Aio do Dias de Melo Engrossa-se a meio canal, sorrindo para o paial que dá gosto vê-lo São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cararras Nas flores comprimento ao polvo e costas ao couro e estertas a barras O mar não tem marés a medir O mar o sem razão mais forte deste mundo Talvez por não pensar e ser profundo O nosso mar O mar Enorme qualidade de estar perto Imensa negação do que há deserto Neste cantar Não tem marés a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita ao Farnel e segue com a rage A rima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o bico Aí conversa primeiro com o Padre Aio do Dias de Melo Engrossa-se a meio canal, sorrindo para o paial que dá gosto vê-lo São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cararras Nas flores comprimento ao polvo e costas ao couro e estertas a barras O mar não tem marés a medir